Eu vou mostrar para vocês hoje o primeiro corpete em detalhes e o último corpete, para mostrar para vocês na prática o que alguns anos de pesquisa e de prática podem fazer pela costura histórica. Olá, modistas! No vídeo anterior eu provei para vocês que todo Pokémon evolui e mostrei para vocês uma comparação entre o primeiro corpete vitoriano que eu fiz há um bom par de anos atrás e este último corpete verde que foi feito para esse projeto. Então se você tiver afim de uma sessão de puro sewing porn, clica no card aqui em cima para você ver o vídeo da comparação dos corpetes e todos os detalhes suculentos de estrutura e costura deles. Meu nome é Poline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz uma saia de crinolina da década de 1850 usando algumas técnicas de costura originais da era vitoriana. Comecei tirando as medidas por cima da crinolina e da anágua já montadas na manequim. Tudo aqui parece meio curto porque a nossa amiga Jezebel aqui é 17 centímetros mais alta do que eu, mas para o meu corpo as medidas estão todas certas. Minha crinolina tem 3 metros de roda no total. Para ficar com um caimento bonito, a saia precisaria ter no mínimo 4 metros de largura. Para minha sorte, tenho tecido suficiente para fazer 4,5. A frente da saia é mais curta que as costas, porque a minha crinolina é ligeiramente elíptica. Minha anágua é 7 centímetros mais comprida que a crinolina e a saia é 5 centímetros mais comprida do que a anágua. Toda essa matemática é muito importante para não influenciar negativamente na sua mobilidade na roupa. Principalmente para você não tropeçar na sua saia e acabar rompendo uma costura ou estragando alguma decoração. Como esse traje já foi planejado para ser um traje de passeio, ele não precisa arrastar e não precisa nem sequer ficar muito próximo do chão. Nessa foto, você consegue ver bem como a frente da saia fica um pouco acima do chão e isso é necessário para você conseguir andar com um pouco mais de desenvoltura e fazer aquele movimento bonito que a saia de crinolina tem. A crinolina é volumosa o suficiente para proteger a sua modéstia e esconder os seus pezinhos, mas é claro que nada te impede de sair por aí pela vizinhança exibendo seus tornozelos ao olhar público. Hoje eu estou começando a saia e ela vai ter três, na verdade quatro painéis, né? Um painel de um metro e meio de largura por um de comprimento, que é a frente dela, aqui já está com as barras contadas. Eu vou ter dois painéis nas laterais porque eu quero colocar bolso nessa saia igual tinha nas originais e eu tenho um painel para as costas. Para as laterais, eu peguei uma largura completa de um e meio, dividi ao meio e aí eu tenho as minhas duas laterais porque eu quero uma costura na lateral. E essa saia, ela vai ficar um pouco mais cheia nas costas do que na frente. Então, vocês podem ver, né? A frente tem um metro e meio, esse painel lateral tem um e cinco e o painel das costas tem um e meio de largura por um metro e cinco de comprimento. Eu vou regular na barra, mas ele fica mais comprido para trás mesmo, ele não vai ficar arrastando no chão, porque eu não tenho motivos para fazer uma saia que fique arrastando no chão e eu tenho que limpar a barra dela depois. Para montar a saia, usei uma costura reta comum, a máquina. Sem me preocupar muito com os acabamentos porque eu mantive a ourela dos painéis. Um dos grandes segredos da crinolina está justamente nessa montagem. Ela é basicamente um grande retângulo de tecido que você precisa franzir, diminuir para caber num cos que tem em média um quarto da largura total. E para conseguir encaixar a saia nesse cos, existem algumas técnicas diferentes que foram registradas ao longo do século XIX. A primeira e mais comum é a das pregas do tipo faca, essa prega padrão, que é a mais usada, feita em todo o cos ao redor da saia. Outra opção é as pregas direcionais, construídas umas em cima das outras, partindo do centro da frente em direção às costas. Encontramos em vestidos de baile especialmente a partir de 1858, mais ou menos, e essas pregas ajudam a direcionar o volume da saia para partes específicas da crinolina. E temos a prega cartridge ou prega cartucho, que é um tipo específico de franzido, ideal para franzir grandes quantidades de tecido. Em especial na década de 1860, é possível encontrar combinações de prega faca e prega cartucho na mesma saia, sendo prega faca para frente e cartucho para as costas. Eu acabei optando por usar as pregas cartridge e barra cartucho em toda a volta da saia para tentar conseguir um efeito parecido com o dessa peça que está aí na tela. Só que eu, aqui, esqueci de filmar a montagem do cos e o franzido das pregas, porque eu estava tão empolgada com o negócio funcionando, que eu esqueci de pegar o celular. Então, eu vou mostrar já na peça pronta para vocês e vou explicar um pouquinho mais ou menos como é que eu fiz. Então, esse aqui é o cos dela montado e vocês estão vendo que, obviamente, o cos está com tecido diferente, não é só ele, a carcela dela também. Só que a carcela não vai aparecer, né? Ela só vai ter mais uns ganchinhos aqui só para estruturar ela melhor. Na real, eu nem sei se eu vou precisar colocar os ganchinhos, porque eu acho que não vai aparecer. Normalmente, eu faria isso com zíper porque eu sou preguiçosa, mas dessa vez não, gente. Dessa vez não. Por que esse cos está diferente? Esse tecido da saia, que é um tafetá, Quando eu fui fazer a primeira versão do cos, eu achei ele pouco estruturado para sustentar o peso da saia. A barra dela é bordada, é duplada e tem 4,5 metros de tecido aqui franzido. Então, eu precisava de um tecido mais estável. E por isso eu escolhi essa sarja sem elastano, com a trama bem fechada. E eu estruturei o cos por dentro com entretela termocolante. Isso é uma construção que a gente encontra nos coses, como é que é o plural disso? Enfim, isso é uma construção que a gente encontra em vários exemplares da época. Ela é historicamente correta. Só que não era com esse tipo de entretela, né? E me dá estabilidade no cos sem eu ter que ficar lidando com várias camadas de tecido. E esta aqui é a famosa prega cartridge ou prega cartucho. Vocês estão vendo que aqui nela, ó, a gente ainda vê o fio do franzido, né? Eu usei uma linha 100% algodão mais grossa e mais firme para conseguir estabilizar isso aqui. São duas linhas de franzido. Eu vou mostrá-la por dentro agora. Consegue dar uma focadinha aqui pra mim, amor? Ela é assim por dentro. Duas linhas de franzido. Vocês estão vendo que tem as marquinhas aqui. Eu ia fazer três linhas de franzido, mas só duas foi o suficiente. Elas têm um centímetro de espaçamento entre cada entrada e saída da agulha. E elas estão com um centímetro e meio de distância de altura. E aí eu franzi e vim encaixando no cos. Mas o problema... Deixa eu virar aqui de novo. É que pra manter essa dimensão bonita da prega, você não pode passar ela na máquina, porque senão ela vai virar uma prega faca. Não é isso que a gente quer. Então, ela tem que ser costurada à mão. E ela é costurada à mão de um jeito muito específico. Eu acho que se eu mostrar do outro lado, vai ficar melhor. Ela é costurada à mão de um jeito muito específico. Ela precisa ser costurada assim. Tem que ser costurada em pé, em cima da prega, exatamente assim que ela fica. Então, humanamente impossível fazer esse trabalho à máquina. Ele tem que ser feito à mão. Como? Ele tem que ser feito à mão, como vocês estão vendo aqui. E sim, ela fica assim mesmo. Inclusive, como ela fica assim no corpo, ó... Isso aqui ajuda a deixar o quadril mais arredondado, mais próximo daquela silhueta sino que a gente encontra na época. Entendeu? Como eu já tinha a ideia de fazer decorações na barra dessa saia para combinar com o estilo de decoração do corpete, acabei optando por usar uma técnica de suporte de barra que a gente encontra nas saias da época. E que é uma técnica de suporte que tanto serve para, como o nome já disse, dar suporte para as decorações que você queira fazer na saia, mas também ajuda a deixar a barra mais resistente, assim, aumentando a vida útil dela. Aqui eu tenho a barra da saia. Olha, ela já está marcadinha, está bem passada. E isso aqui é a minha tira de suporte. Minha tira de suporte já tem uma barrinha aqui. Opa! Na verdade, ela está dobrada para cá, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou prendendo aqui na barra. Eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui vai funcionar. Deixa só eu pegar um alfinete. Eu vou passar uma costura aqui. E aí, quando eu virar a barra, ela vai fazer isso aqui. Essa tira eu vou prender aqui no tecido da saia com ponto invisível. Isso aqui já faz o acabamento da minha barra. Aqui eu vou colocar uma fita de sustentação, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é. E do lado de fora não aparece nada. Mas essa parte aqui é a barra da saia. Ela vai ficar mais estruturada e ela já vai servir de suporte para fazer o bordado, algum tipo de decoração da barra. Que eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Por enquanto, eu estou só montando a estrutura dela. Amanhã eu vejo se eu vou bordar isso aqui ou se eu vou, sei lá, pregar alguma coisa. Para proteger um pouquinho mais a barra, ainda usei uma técnica de reforço com fita. Originalmente, se usavam fitas de lã trançada. Mas, nesse caso, eu usei um viés de algodão mesmo, em preto, que era o que eu tinha disponível. E ele mal vai aparecer na peça final. Eu vou fazer duas linhas de decoração na barra. Eu ia fazer três, mas como eu sou muito baixinha, vai ficar muito pesada a saia. E para marcar tudo, eu estou usando a minha... Não sei se vai estar focando. Não vai estar focando. Vai estar focando agora. Agora, a minha querida caneta fantasminha, que é aquela que some o traço dela com o ferro de passar. E nem precisa ser uma temperatura muito alta. Se eu não me engano, a partir de 50 graus, ela já some. Eu fiz um gabarito para marcar tudo. Como a fita que eu vou usar tem quatro centímetros de largura, eu dei dois centímetros de distância da barra. Aí, eu marquei aqui a linha dela, eu encaixo na barra, né? Bem justinho. Eu marco os pontinhos, tenho espaço, e marco a segunda delas. E aí, essa parte que vocês estão vendo, que é na hora que eu for aplicar as fitas, eu uso isso aqui para medir se a distância entre elas está correta. Ela já está toda marcada, e agora eu vou começar a franzir. Para decorar a barra, eu fiz o mesmo rushing que usei no corpete, só que um pouco menos franzido, e apliquei tudo à mão. Depois, fixei a dobra da barra por dentro, usando um ponto espinha de peixe extremamente delicado. E foi aqui que eu cometi o maior erro desse projeto. Eu tinha um laço de cetim pronto, que eu encontrei numa gaveta, enquanto eu estava arrumando o armário onde eu guardo os meus aviamentos. E aí, eu tive a brilhante ideia de só colocar assim na barra da saia, só para fazer uma experiência, para ver se ia ficar legal. Ficou legal. Ficou muito legal. E foi aí que eu me vi, num domingo à noite, tendo que costurar 14 pouquinho laços, para fazer não só a decoração da barra, mas para que o corpete também tivesse laços que combinassem com a decoração da saia. Eu definitivamente me odeio. Mas o que importa agora é que a condência de barral tem uma bela saia para chamar de sua. O que importa agora é que o corpete também tem uma bela saia para chamar de sua. E muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se você curtiu esse vídeo, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para ficar por dentro da finalização desse projeto e de outros projetos de costura histórica que estão vindo aqui no canal. E olha só, se você curtiu essa ideia, que tal se tornar um modista oficial, um apoiador aqui do canal? Com valores a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda na manutenção do canal, ajuda a financiar os próximos projetos que estão vindo e mantém esse canal sempre atualizado, com informações exclusivas em português. Já que você está por aqui, não vai embora ainda não. Aproveita para dar uma olhada, uma olhadinha com carinho, nesses outros conteúdos que eu separei para você.